Fala pessoal, Chapula aqui. Sejam bem-vindos ao vídeo extra de Mega Man X3. Nesse vídeo eu vou mostrar todas as coisas que eu ainda não mostrei durante o projeto. E o vídeo foi gravado com antecedência, então eu estou falando por cima. Então eu não estou jogando no momento, por isso que vai ter muitos cortes e tudo mais. E primeiramente vamos ver as capas e suas fozes, que é cada uma individualmente. A primeira está na fase do Blast Hornet. A gente tem que pegar essa armor aí. E com a armor... Na verdade poderia ser a armor melhor, porque a gente teria que pular isso aí, dar uma planada e passar por aí. Aí temos a primeira cápsula rosa. Lembrando que essas cápsulas rosas individuais, a gente só pode pegar uma delas. Não pode pegar as quatro. Então se a gente for pegar essa aqui, não pode pegar mais nenhuma. Mas como eu fiz os cortes e tudo mais, vou mostrar todas. Essa aí eu não me lembro se é do capacete, eu acho que é do capacete, não é? Isso. O capacete ele regenera a sua vida, se você ficar parado por um tempo. Olha lá. Espera, espera, espera. Dá um tempinho ali, dá uma regenerada. A próxima cápsula rosa está na fase do Gravity Beetle. Logo que a gente sair tem essa subidinha aí, onde a gente vai pegar uma outra armor. Eu sempre estou pegando essa K, não precisa ser a K, tá? Pode ser qualquer outra. É que eu estou pegando a K porque... Sei lá. Bom, vai ter essa... Vai ter uma boa parte de fase, aliás, para a gente passar. Tem que passar com a armor, né? E vocês podem ver que tem esse caminhozinho bem trasferinho aí com a armor. Fácil de cair. Mas nada que possa perder a armor, né? Chegando o canto, vocês vão ver essa caixa. Destruam ela. Passam por espinhos. E a segunda cápsula rosa está aí. Essa aí é a da... A dos braços. Os braços ele aumenta a velocidade do carregamento do seu Buster. E também dá um item a mais no menu que eu vou mostrar mais tarde, que eu tinha esquecido de falar. Que é um... Que fica sempre carregado, né? Sempre o seu Buster vai estar carregado no máximo. Eu esqueci o nome do negócio. Ah, não vou lembrar. Bom, essa é a segunda cápsula rosa aí, como vocês pegarem. Lembrando que só pode pegar uma delas. Esse é dos braços. E aí... Tô mostrando que agora eu carrego um pouquinho mais rápido do seu Buster. E eu morri só por... Por diversão. Bom, na fase do Toxic Seahorse. Nós temos que pegar... Ah, essa cápsula. Que é a cápsula Frog. Frog, finalmente. Eu tô falando isso certo. Frog. Eu falei, acho que o projeto inteiro. Falcon, eu acho. Cara do céu. Moeram nos comentários. Eu sei que... Você mesmo. Pronto, falei certo. Frog. Ah, é. Mas eu falei o projeto inteiro errado. Muito coiso. Na verdade, eu acho que eu falei todas errado. O projeto inteiro. Nos créditos tem o nome das... Das Armors. Eu vou mostrar depois quando aparecer. Mas é isso aí. Com a Frog, que é a única que dá pra ir por baixo d'água. A gente vem por esse caminho de cima agora. Se vocês se lembram. E destruam aqueles... E destruam aqueles... Sei lá o que é aquilo. Ventiladores que estavam puxando a gente. E subam. Saindo da água. Subam mais. E um conselho. Se você for pegar apenas uma das cápsulas... Pega essa. Eu acho que é a mais útil. Que é a das pernas. Que vão dar os dois dashes. Eu acho que os dois dashes... Os dashes seguidos... É o mais útil que tem desse jogo, viu? Se for pra pegar uma só... Das cápsulas rosas... Pegue essa. Eu acho que é a mais útil. Não sei quanto a vocês. Mas eu acho a mais útil. De todas. Dois dashes é muito bom. Bom, e o último pedaço de... Cápula rosa... Rosa... Está na fase do... Crush Crawfish. Logo no começo você vai ter essa plataforma... Pra pegar as armas. Eu peguei novamente a cara. Não sei porque eu fascinei com ela. Mas é isso aí. Com a cara a gente continua... Durante a fase por um tempo. Vai cair esse bicho chato aí. A gente passa por ele. Passa aí. E aí a gente vai cair nesse pedaço aí... Que vai ter mais um bloco pra gente quebrar. Só pode ser quebrado com a arma. Lembrando. E a nossa última cápsula rosa. Que é a do corpo. Que vai diminuir mais os nossos danos... Sofridos. Que é... Que é bom. É bom a gente vai suportar... Mais dano. Porque fica aquela urinha vermelha também. Mas essas aí foram as cápsulas individuais. Lembrando que... Se você não pegar nenhuma delas... Na primeira fase do Dr. Dupler... Tem a cápsula... A cápsula da armadura dourada. Que vai ter todos esses chips. Que eu tô mostrando agora. Que é os quatro chips juntos. Mas se você quiser pegar eles individualmente... Bom, paciência. Você que escolhe. E agora logo em seguida eu vou mostrar pra vocês... É... Se você derrotar o Vile com a Ray Splasher... Quando a gente enfrenta ele na fase do Volt Catfish. Ah pessoal, que eu tinha esquecido é o seguinte. Se você derrota o Beat e o Bite com seus pontos fracos... O Beat ele é com o Frost Shield e o Bite com aquele do Tunnel Hidro que eu esqueci. A primeira fase do... Deles aqui... É... Modifica. Você não enfrenta aquele... Aquele negócio faraônico deles não. Você enfrenta esse chefão estranho. Por sinal eu não sabia. Sério mesmo. Todos esses anos que eu jogo Mega Man X3... Eu não sabia que existia esse boss diferenciado se você derrotasse os... Os dois lá. De verdade. Porque se você usa os pontos fracos... Você destrói eles de verdade. Não é simplesmente eles fogem. Você destrói mesmo. E como você destrói eles não vão aparecer nessa última fase. Então aparece esse chefão aí estranho. Que por sinal é bem difícil. Arma fácil pra você derrotar ele é o Ray Splash. Como vocês podem ver. E eu não sabia mesmo. Nossa. Primeiro disseram nos comentários alguns aí. Que ele tinha se você derrotasse os dois lá. Aí eu fui averiguar. Eu fui pesquisar pra ver se era mesmo. E é mesmo. Tipo eu fiquei mó... Entusiasmado. Porque eu não sabia mesmo, mesmo, mesmo. Desse chefão. Fiquei feliz por ter descoberto. Apesar de eu acho que muita gente já saber ou não. Eu não sei. Mas eu gostei. Legal. Esse é um chefão bem difícil. Ele... Tem muita coisa pra você se preocupar. Aquele negócio que fica atacando coisas no chão. Esse negócio do chão. Essa água estranha é ácida. Então você não pode encostar. Você tem que ficar praticamente a batalha inteira na parede. Você tem que acertar ele lá do outro lado da tela. Você não pode chegar muito perto também. Ele solta esse gancho que te traz e fica te dando hits consecutivos também. Que é muito chato de ziar. Mas com a Ray Splasher ele é bem facinho de derrotar. Então é isso aí. Outra coisa diferenciada também. Que eu não sabia. Mesmo mesmo. Mas agora sim vocês vão ver o que eu falei do Vile. Se você derrota o Vile com a Ray Splasher. É agora que vocês vão ver. Daqui a pouquinho. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Agora. Na batalha contra Vile na fase do Volt Catfish. Se você derrotá-lo com o último golpe com o Ray Splasher. Ele será destruído totalmente. E não apenas fugirá. E fazendo isso. Eu não sei porque eu falei que é essa voz. Ah. Outra mudancinha que eu vi. Não sei se isso é causado pela morte do Vile ou não. Mas tem esse mini chefe na fase do... Ah. Eu esqueci a fase que é essa. Ah. Blast Hornet. Isso. Quando você pega e sai com a armadura. Lá de baixo. A armadura principal. Tem esse pequeno mini chefe aí. Que é um... Negócio com caixa. Eu não sei se isso é mudado por... Por eu ter matado o Vile ou não. Não sei se vocês podem me dizer. Se vocês que são mais... Conhecem mais o jogo. Porque quando eu joguei... Durante o Let's Play. Eu não enfrentei esse... Esse mini boss. Entre aspas. Vocês lembram que eu passei direitão nessa parte. Aí eu vi essa mudança e eu falei... Ah. Eu vou mostrar também, né. É interessante. Trazer isso. Mas é só isso também. Bom. Como eu dizia. Matando o Vile. Lá na... Naquela fase com o Ray Splasher. Você vê que essa... Segunda fase do... 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 Do ator Dupler. Tá diferente. Ela tá... Não tá destruída. Ela tá totalmente completa. Vocês podem ver. Que quando a gente tinha matado o Vile... Não matado o Vile antes. Ela tava destruída essa fase. Agora ela tá bonitinha. Tem uns inimigos diferenciados também. Como esse... Cara que solta esses lasers estranhos aí. O que é estranho. E a gente não vai enfrentar o Vile como a gente fez... Durante o projeto. Agora é mudado. É meio confuso esse negócio do Vile. Eu me enrolo pra caramba pra falar isso. Mas é isso aí. Continuando aí. A Frog. Armor. Frog. Armor. Frog. Agora eu vou falar certo isso. Frog. Acho que eu falei tudo errado. Bom. Eu tô pegando ela aqui porque... Ali pra baixo. Como a fase tá mudada. Ela tem água agora. Nessa parte de baixo. Eu não sabia da primeira vez. Eu desci com o robô normal. Aí eu... Explodi ele. Mas agora tem água nessa parte aí. Só que essa Armor aí é muito ruim. Então eu consegui sair dela. E eu vou a pé mesmo. É bem mais... Mais fácil fazer isso. E a... E a pé. Com água aí. E agora a gente vai entrar naquela sala com o miniboss. Antes de entrar, troquem para o zero. Zero. O zero. Troquem para o zero. E enfrentem esse miniboss com ele. Que é o... Importante. Que vocês vão saber que não tinha um miniboss ali antes. E agora vai ter. Você pode entrar com o X. Com o Mega Man normal. Mas... É... Você não vai ganhar o sabre do zero. Que é o item especial aí. Que a gente tá em busca. Então derrotem esse... Esse mini chefe aí com o zero. É bem fácil derrotar ele. Se você acertar o sabre dele. Umas duas ou três vezes. Não sei. Só que eu tô fazendo isso muito ruim. Porque eu não gosto de controlar o zero. Eu não gosto de jogar com ele. Eu acho ele muito estranho pra... Pra jogar. Já tô acostumado com o Mega Man normal. Aí quando eu jogo com o zero é meio estranho. Por isso que eu tô meio... Ruim. Mas quando a gente derrota ele. Ele vem pra cima de nós. E nos deixa com um de vida ali. Como vocês podem ver. Olha lá. Muitas explosões. Muitas explosões. Muitas explosões. 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 Blá 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 blá. E? O que acontece? O X vem nos... Conversar e temos um diálogo. O que é isso? Explosão. Zero. Você tá... Ok. Perdão. Eu falhei. Acho que meu gerador. De força quebrou. Tentarei voltar no laboratório do Dr. Cayen. Para reparos Você não pode ver o que aguarda Você X Mostre seu melhor Fique com meu sabre Acabe com todos X Você é nossa Boa português Nossa experiência Agora a gente consegue o Z sabre O sabre do zero A gente carrega ele Totalmente a arma Até ele ficar com uma cor diferenciada E agora eu vou dar o corte pro final da fase Que a fase é igual Ela não muda nada Mas carregando o Buster Agora a gente pode usar o sabre Que é bem letal Eu vou mostrar no chefe Desta fase que também é diferenciado Que é aí Lembram-se que aí Tinha uma sala vazia Mas como a gente já derrotou O Vile com o Ray Splasher Essa área aqui Não está vazia Ela vai ter um chefão Geral Que é dentro da água Como vocês podem ver Esse bicho estranho Que com o Z sabre É bem fácil Vocês podem ver que Eu vou bater nele Com o Z sabre E vai tirar dano pra caramba Olha lá Desceu quase totalmente A barra dele Dois Z sabres Já é o bastante Isso com qualquer boss Aliás Qualquer chefão Se você dá o Z sabre Ele bate nele E fica batendo ainda Por um tempo Então a barra Ela desce umas Três vezes Desce um tanto de vida O que é interessante Eu vou mostrar agora também Enfrentando o Dr. Duplo Que não tem nenhuma diferença Mas pra vocês verem Como é com o chefe Com o chefe da fase Vamos filho Eu odeio gravar por cima Fico meio perdido Eu gosto mais do ao vivo Vocês sabem disso Mas esse eu tive que gravar por cima Porque é muito cortado É muito um e outro Aí depois ia ficar sem sincronia Quando eu juntasse tudo Então eu preferi gravar tudo Bonitinho E aí eu comento por cima Mas é muito ruim É muito ruim Eu não sou bom nisso Eu sou melhor no ao vivo Mesmo Bom Enfrentando o Dr. Duplo Não tem nada diferenciado Mesmo É só que o Z sabre É bem mais fácil Só isso Vocês vão ver que eu vou fazer Muita besteira Aí Eu atirei nele Com Quando ele tava com a barreira Várias vezes Mas você viu que tirou bastante dele Só que recuperou de novo Porque ele acionou a barreira Então se você for atacar ele Com o Z sabre É bom você atacar ele Quando ele Não taca a barreira Sério Geralmente quando ele faz Esse ataque aí De dash em cima de você Você ataca ele Eu acho que dá Bem certo Eu tô fazendo tudo errado Olha Agora eu consegui Acertar ele Bem legal Vocês viram que a barra de vida dele Desceu pra caramba Nossa Eu sou muito ruim E aí Com mais um Z sabre A gente já derrota ele facilmente Acho que no mínimo Qualquer chefão Com dois Z sabre A gente derrota ele Facinho Facinho Mas é isso aí Eu acho que não tem Nenhum diálogo diferente Ali Do normal Ele fala que o Sigma é o vírus E tudo mais Tudo mais Tudo mais Tudo mais Tudo mais Tudo mais 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 Ele tá falando um monte ainda Eu não sei porque eu deixei isso Mas Sei lá Eu devia ter cortado já Bom Outra diferença Que é na última fase Do Do Sigma Que o Zero aparecia ali E a gente teria um último diálogo Como ele já foi Destruído Não aparece aqui Obviamente Então Não tem esse diálogo aí E agora a gente vai enfrentar o Sigma Com o Z sabre Que É apelão Vamos dizer assim Que ele funciona Com os dois Sigma O Sigma Capitão América E o Sigma Gigantão E ele funciona mesmo Então É bem apelão mesmo Você usar isso Nos últimos Chef Points Como vocês vão ver agora Ah Uma boa estratégia Pra fugir dele É essa aí Esses foguinhos Vocês subam na parede Olha eu já acertei ele Subam na parede E quando você vê os foguinhos De dois dashes Assim Você vê que nenhum O Os foguinhos dele Não me acertaram Ó Um dash Dois dashes Caiu antes do fogo E já dei o segundo sabre E já foi Bem facilmente O Z sabre Ele é bem Apelão mesmo 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 Bom Agora a gente vai enfrentar o O Sigma grandão lá Eu tenho que fazer a voz dele Pera aí Muito bem X Sou o mais forte A minha antiga formação Observe o poder Do meu corpo final Acho que foi isso que ele falou Sei lá Eu perdi no meio E dá pra você acertar o Z sabre Nele também Ah vou mostrar agora Hyper charge É esse que é o novo Negocinho que você pega E você fica totalmente carregado Então você fica eternamente carregado Na verdade Até acabar aquela barrinha Então não é eternamente Mas vocês entenderam Que eu quis dizer Ele pode dar tiros carregados consecutivos Que é bom quando você tem o Z sabre Aí eu tô tentando acertar o Z sabre Na cabeça dele Só que é bem difícil Porque como eu disse Ele tem uma cabecinha bem minúscula E ombros enormes Então você tem que ser bem preciso Na hora de acertar o Z sabre Principalmente Eu errei várias vezes Como vocês podem ver Achei que eu ia acertar Mas eu errei Muito, muito, muito É bem difícil Você acertar essa cabecinha minúscula Do Do Sigma Mas nada é impossível Aí acabou o meu hyper charge E aí eu voltei na base normal Usei um sub tank Pra não perder o costume Vamos ver se eu acerto A cabeça dele agora Eu não sei Se eu vou conseguir Não, ainda não Cara, comentar por cima É muito estranho Eu não sei quem Se vocês Algum de vocês comentam assim Gravam o gameplay E depois comentam por cima É muito estranho Eu não sei Eu não gostei Mas eu tô mesmo Pra mostrar esses extras aí A mais Pra terminar o projeto finalmente Cara, como eu tô ruim nisso Tem que acertar a cabeça dele Vamos Acerta a cabeça Acerta a cabeça Com uma só Eu acho que já é o bastante Se eu acertar uma espadada nele Aí, acertei Beleza Vocês viram que tirou Um monte de vida dele E eu fiquei com Um tequinho de vida Olha só Isso foi épico, velho O último golpe Com um tequinho de vida Ó, louco Não pode ser Aí vamos fazer Aquelas mesmas Sessõezinhas De subir Com o fogo Atrás de nós E eu não vou cair Dessa vez Como eu fiz Idiotamente No último vídeo Ai, ai, ai Bom, agora Tá funcionando os dashes O que é bom Passando esses três Corredorzinhos Fiquem lá em cima Que é bem mais fácil Agora a gente vai ver O final alternativo Que é bem mudado Daí pra frente Que é bem mudadinho Então vou Vou interpretar agora Deixa Beleza, vai lá Droga Fim da linha Nossa, que Mega Man Mais Fraquinho Agora vai o Sigma Ha, 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 ha Desista Ex Vou possuir o seu corpo Vou possuir o seu corpo E dominar o mundo todo E diferentemente do outro final E diferentemente do outro final Eu nunca realmente reparei Eu nunca realmente reparei Eu nunca realmente reparei o erro que cometi Mas eu vou tentar trazer a coisa certa Levando o Sigma Levando o Sigma comigo Meu programa está falhando Ex, agora é a hora de Um adeus E esse foi o final alternativo Bem triste Por sinal Nossa Bom, esse é o segundo final Como eu disse É, o Dupler vem E temos esse diálogo Diferenciado, né E é apenas isso Diferente Agora o Esse finalzinho É a mesma coisa também Mas é isso aí Que eu queria mostrar Pessoal Obrigado a todos vocês Que me acompanharam Nesse projeto épico Estamos finalizando Mais um aqui Megami X3 Eu ainda não tenho Em mente O que eu vou fazer Para o próximo projeto Ai, ai, ai Mas provavelmente Eu já vou Estar sabendo Quando eu publicar esse vídeo Eu acho Espero colocar ele no sábado Só para finalizar Mesmo o projeto Ali é a historinha mesmo Só que agora O Zero não está ali do lado Como estava No final do outro jogo E também nos créditos Ele também não está correndo Mas é isso aí Que eu queria mostrar Pessoal Espero que todos Tenham gostado Desse projeto E nos vemos No próximo projeto Aqui no canal Quarta-feira agora Já vai sair O próximo vídeo Do próximo projeto Ou melhor O primeiro vídeo Do próximo projeto Como eu disse Eu ainda não tenho em mente Porque eu estou gravando Isso aqui com antecedência Mas é É a gente vendo O que que dá É isso aí Obrigado a todos Vocês que me acompanharam E É isso aí Não tenho mais nada A acrescentar Obrigado mesmo A todos que acompanharam De verdade Mesmo Mesmo E nos vemos E nos vemos No próximo projeto Agora eu vou deixar Os créditos Rolando aí Que a musiquinha Dos créditos É bem legal É bem legal mesmo Mas eu não vou falar Mais nada Até o final do vídeo Se vocês quiserem Só ouvir a música Fazer o que Mas eu vou me encerrando Por aqui Obrigado A todos vocês Que me assistiram E eu só vou esperar Terminar esses Créditos Chatos aí Esses textos aí São o mesmo E nossa Comentar por cima É horrível Mas é isso aí Obrigado por assistirem Valeu Tchau 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 Tchau